Fala galera do Vai Na Fé, estamos aqui em mais um episódio da nossa nova temporada, Na Real, em pleno centro do bairro do Meier, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, para acompanharmos a rotina de mais uma grande voz da nossa música católica brasileira. E nós já estamos chegando aqui na casa dele, e você vai acompanhar como é a sua rotina, o que ele faz ao longo do seu dia, a sua família, o seu trabalho, como se dá realmente a sua vida por detrás dos palcos. Vamos nessa? Olha aqui, hein? É extrovertido, é animado, é alegre, tudo que ele faz, ele faz com alegria. É inteligente, chato, né, em algumas questões, principalmente com a língua portuguesa. Gosta muito da música, ele respira a música. É muito crítica, adora um bom papo e uma boa discussão. É um excelente marido e um excelente pai de família. Quem será que ele é? Vocês acham que acabou? Nada disso, tem mais um escadinho esperando pra gente. Vamos lá! Surpresa! Surpresa! Ei, Manu! Dá um abraço! Dá bem! Oi, gente! Tudo bom? Sejam bem-vindos. Ei, Vini! Ei, Vini, dá uma pra câmera, Vini! Fala aí! Fala, filho! Pá! Filipe Pão! Licença! Tudo bom? Tudo bom! Sejam bem-vindos à minha casa. Pode entrar! Luiz Felipe Barbedo é cantor e compositor católico com mais de 20 anos de estrada. Iniciou sua caminhada na música cristã como músico e produtor da banda Canto Novo. No ano de 2011, lançou seu primeiro disco solo, chamado Lugar de Adorar. E em 2015, seu segundo trabalho sai do forno, o CD No Caminho. As composições de Luiz Felipe já foram gravadas por grandes intérpretes da música católica, como Banda Dom e Padre Fábio de Mello. E Felipe, você contou pra gente que seu tempo é bem apertado mesmo. No seu tempo livre, como é que você consegue conciliar família, música? Como é que você é? Ah, eu tenho que me desdobrar, né? Pra dar atenção pras crianças, pra Lini, né? Preciso continuar trabalhando, porque trabalho de professor não é só em sala de aula, né? Mas, ainda assim, né? Tenho bastante trabalho pra fazer em casa. E a música. E o descanso também, né? E dormir, né? Porque preciso. Tenho que me desdobrar em vários pra conseguir dar conta. Pra você, a evangelização de fora, por de trás dos palcos, é igualmente importante? É a evangelização em cima dos palcos, através da música? Na verdade, a evangelização começa fora do palco, né? Se eu não tenho uma vida reta, se eu não tenho uma vida de testemunho fora, o que eu faço em cima não tem sentido. Eu não como carne vermelha desde criança, assim. Acho que desde que eu me entendo por gente... Eu devo ter comido alguma coisa na época que minha mãe fazia papinha, talvez ela tenha colocado. Mas eu me lembro que desde que eu me entendo por gente, não como carne vermelha, mas é porque não me sinto bem, não me faz bem. Eu já fui DJ, na minha adolescência. Eu sempre gostei de música eletrônica, mas aí gosto até hoje. Apesar de eu cantar um estilo bem acústico, bem MPB, eu gosto muito de música eletrônica. Fui criado, assim, meio dentro dessa realidade. Eu amo doce de leite. Mas, assim, sabe aquele que você põe a lata de leite condensado na panela do feijão? Então, sou altamente subornável por um daqueles. Então, vocês já ficam sabendo. Quando vocês quiserem me agradar, me ofereçam um doce de leite bem... Até passe um pouquinho do ponto, deixe ele bem moreninho, assim, perfeito. O que é esse caminho que você tanto fala, que você até trouxe como tema principal do seu recente CD? É a ideia de que você nunca está pronto. A música título tem uma frase que diz, o meu horizonte é o teu querer. E o horizonte é aquele lugar onde a gente está sempre mirando, mas que nunca alcança mesmo. Quando você chega, ele está um pouco mais longe. Está de funcionar todo instante. Exatamente. E a nossa caminhada, ela é assim. Quando a gente acha que conquistou alguma coisa, a gente vê que tem três outras que a gente ainda precisa melhorar, que a gente ainda precisa consertar. E assim a nossa vida de santidade vai sendo construída. Ele era muito assim de... As coisas se incomodavam a ele. Ele tinha quatro anos, eu estava com ele na rua. Ele vinha um mendigo. Ele, para que isso não deveria existir? Sabe uma criança que... Eu notava que ele tinha alguma coisa assim, que era... Coisas se incomodavam. Tipo assim, não queria comer carne nenhuma. Aí o pediatra falou, meu filho, tem que comer carne. Ele não admita matar o bicho, tem outras coisas para comer. Era uma criança que falava umas coisas assim, que até me incomodava. Uma criança de quatro anos fala isso, né? Mas ele sempre foi assim, desse jeito. Você estava contando para mim que ele traz algo especial, porque ele não foi produzido em um só lugar, né? O processo de produção do suíço foi meio artesanal, assim, né? Foi um trabalho que a gente fez muito próximo, eu junto com o Maninho. Eu fui lá para o estúdio dele, lá em Veranópolis, na Serra Gaúcha. E o bonito também nesse disco é que tem participações especiais muito bonitas, né? Tem a participação do Padre Fábio de Mello, participação do próprio Maninho, né? Que produziu e ainda atuou. E o Padre Fábio de Mello foi um grande presente de Deus para mim, uma grande generosidade dele. Quando a gente mostrou a música para ele, ele imediatamente apaixonou a música, adorou o projeto, adorou o trabalho. E bate pronto, ele se ofereceu para cantar junto e ficou maravilhoso. O sol já saiu aqui no Rio e nós também já estamos saindo para acompanhar mais um dia da rotina do Luiz Felipe Barbedo aqui no Vai na Fé. Então fique ligado que a gente já está indo agora. O céu ainda nem clareou totalmente aqui no Rio e ele já está tomando o seu cafezinho matinal para aguentar, né? Para ter suporte, para tentar dar seis aulas só nessa manhã de hoje aqui no colégio, que ele vai todas as manhãs. Em direção ao trabalho do Luiz Felipe, né? Conhecido pelos familiares como o Felipe, mas pelos alunos como o Luiz, o professor Luiz. O Luiz contou que o pessoal do colégio já está ansioso esperando a gente, não é mesmo, Luiz? Bastante. É, o pessoal já está até maquiado, todo mundo pronto para aparecer aqui. Então se você é uma dessas pessoas e está assistindo a gente, se prepare porque a hora de brilhar já está chegando. Como que surgiu essa vontade de lecionar, de dar aulas, de estar dentro de uma sala de aula? Na verdade, assim, a minha mãe é professora. Sempre tive esse contato com o magistério. Cresci vendo ela preparando aula, preparando prova, rodando o miógrafo, né? Que graças a Deus é uma coisa que eu não preciso mais fazer, mas eu cresci dentro dessa realidade escolar. E desde que eu era aluno, desde que eu estudava, eu pensava em ser professor. Mas depois que eu terminei o ensino médio, para fazer vestibular, eu não considerei essa possibilidade. Eu fui fazer psicologia. Psicologia, aham. E quando eu desisti da psicologia, aí eu voltei a considerar essa possibilidade. Primeiro porque português é uma matéria que eu sempre gostei bastante, né? E segundo porque lecionar seria uma coisa muito interessante, assim, para fazer. Ele estava com a minha irmã, tomando conta, minha irmã que eu tomava conta que eu ia trabalhar e dar aula. E a minha irmã chamou a atenção dele por uma coisa, uma bobagem que ele tinha feito. Aí a minha irmã, ele falou assim, ô tia, ele falou assim, ela falou assim, eu brigo com você porque eu gosto de eu te amo. Aí ele virou para ela e falou assim, que maneira esdrúxula de amar. Quando eu cheguei do trabalho, a minha irmã me contou. Eu disse, de onde ele tirou essa esdrúxula? E você acha que ser professor te ajudou a ser pai ou ser pai te ajuda a ser professor? Eu acho que um pouco de cada lado. Eu acho que é uma relação de mão dupla. É, porque, primeiro assim, a faixa etária que eu lido não é a faixa etária deles, né? É uma faixa etária maior. Bem maior, né? Bem mais avançada. Então, tenho certeza que muito do que eu aprendo com eles, eu vou usar com eles quando eu for... Maior, né? Quando eu for maior. Mas me ajuda também, mas por outro lado, na via inversa, me ajuda a entender que apesar de eu ser um professor, de eu ser um professor, de eu ser um profissional, de eu ter estudado para isso, de eu ter técnicas de didática, técnicas de ensino... Se dentro daquele ambiente escolar eu não tiver uma relação de afeto, a educação não acontece. Espetuquinha, gente, espetuquinha. Ó, o sinal acabou de tocar e o Luiz já está pronto, já está a postos aqui para começar mais um dia, assim, aqui na sala de aulas. Nossa, o que é sala de aulas, gente? O que é isso? Compreendedor de português? Dá um jeito, hein, hein? Bom dia, bom dia, bom dia! Oi, bom dia! E parece que são comportadinhos assim, gente, quem vê até pensa. Desculpa, professor. Tinha que ser sem entrar. Isabela, Juliana, Henrique Klein. Presente! Meninos, contem pra gente. O Luiz é um bom professor, vocês gostam dele? Ele é sempre animado, ele é engraçado, e por mais que você recebe essa matéria, eu consigo entender. E faz dinâmicas que dão pra entender. É mesmo? Sim, boa e fácil de aprender. O Luiz, ele é bravo como professor? Ah, só quando a turma se agita muito, sabe? Ele se irrita muito com alunos que, tipo, não fazem o bebê ou... Preguiçoso, assim, que não participam. Quando ele atrapalhou a aula, começou a falar, quando ele tá explicando as vezes... Aí ele é bravo. Galera, eu fiquei sabendo que até tem uma foto do Luiz que vazou no Whatsapp da turma. dele dormindo, na sala dos professores tirando um cochilo. É verdade isso? É! É? Mas eu gosto muito de roupa básica, só uma cor, jeans e camiseta, e com isso eu vou pra quase todos os lugares que eu conheço. Eu comecei a tocar na igreja por volta dos 15 anos, quando fui chamado pra participar do grupo de oração. Engraçado que eu nunca cheguei a pensar em ser músico, assim. Eu sempre gostei muito de música, ouvia música desde criança, eu comprava muitos discos infantis, minha mãe comprava muitos discos pra mim, e eu sempre curtia muito música, ouvia música dormindo e tal, mas nunca pensei em fazer música. Passo a Passo vou olhar no horizonte Passo a Passo vou olhar no horizonte, sabendo que há lugar, para chegar. Não há o que temer, as vozes do caminho, uma coroa me espera quando estiver lá. Tudo mais não tem lugar Pois eu sei comigo estar Diante de tantos planos Ilusões, desenganos Resta-me a vontade de seguir Enquanto a vida não para As lágrimas secaram Ajuda-me, Senhor, a não desistir Quem quiser chegar Que saia o seu destino Se não estiver comigo Boa sorte, adeus Diante de tantos planos Ilusões, desenganos Resta-me a vontade de seguir Enquanto a vida não para As lágrimas secaram Ajuda-me, Senhor, a não desistir Sigo Sigo Certo Meu horizonte É dentro de mim Eu sou extremamente organizado Tudo meu tem que estar exatamente naqueles lugares Quando não está, fico incomodado Eu gosto de encontrar... Na verdade, eu vou explicar por quê Não é porque eu sou só organizado É porque eu não gosto de ficar procurando nada Entendeu? Eu não gosto de ficar procurando as coisas Então eu gosto de chegar num lugar E saber que eu vou encontrar aquilo ali Então eu procuro sempre deixar aquilo ali Lógico que assim Eu nem sempre consigo manter as coisas organizadas Mas na medida do possível Se for abrir meu armário aqui A camisa toda dobradinha Parece prateleira de lojas Muito, muito organizado Se abrir meu armário Meu armário é assim E as coisas do Felipe As roupas Tudo dobradinho Bonitinho Engormadinho Penduradinho Ele é muito metódico Felipe é aquele que tem latinha para pilhas recarregáveis Pilhas usadas Para cabo Tudo dele é muito bem guardado E tudo meu é muito bem jogado Agora vocês esperam um pouquinho Porque meu dia está só começando Estou subindo para outra aula Vamos lá Vai, deixa pra casa Arra o que é meu Teu conforto Abre meus olhos Olha pra frente Pelo que tens a conquistar Sai, buscou que as coisas Vai construir Vai construir De te fazer melhor Pois vale a pena Renunciar-se Basta somente acreditar Teu corpo seguro E onde eu quiser Que tu te plantis No país escuro Ou na estrada Como o Irlandir Saberás, carinho Deve existir Deve existir Saberás, carinho Saberás, carinho É meu lugar Teu corpo seguro É onde eu quiser É onde eu quiser Que tu te plantis No país escuro Ou na estrada Como o Irlandir Saberás, carinho Deve existir Saberás, carinho É teu lugar Saberás, carinho É teu lugar Estamos agora saindo aqui do trabalho do Luiz no colégio e aí a gente tá indo direto para a casa dele para a gente fazer aquela pausa básica para o almoço, porque a barriga já tá roncando, né Luiz? Já tá, total. É, a gente já tá doido para sentar naquela mesa para poder comer mais um pouquinho, então vamos nessa. É um assunto que me interessa muito é a música, de maneira geral e basicamente eu sou apaixonado pela música popular brasileira. Os grandes compositores brasileiros, os grandes artistas, músicos. Eu tenho uma coleção bem grande, tenho bastante disco lá e gosto de ler, gosto de conhecer as histórias. O Felipe tem uma cultura musical realmente bem grande. Quando eu comecei a tocar no Canto Novo, comecei a fazer parte da banda, eu até fiquei assim, cara, aí eu falei, pô, tem que começar a estudar aí, porque meu primeiro contato com ele, ele já começou a falar de harmonia, de harmonia musical, eu falei, pô, tem que correr atrás. E a gama de conhecimento de gêneros, né, de estilos musicais, assim, ele tem um conhecimento bem vasto. Primeiro ele aprendeu cavaquinho, isso ele aprendeu mesmo. O violão não, ele não chegou nem a aprender, ele foi, é. O Felipe tem um armário, eu não sei se vocês vão ter a oportunidade de mostrar, mas é um armário cheio de CDs, assim, todos os CDs que ele pode, ele compra, né, quando não ele ganha, e ele ouve, viu? Todos os CDs que o Felipe ganha, ele ouve, ele põe no carro, ele escuta em casa e ele sabe tudo, assim, de música. Às vezes a gente tá escutando uma rádio atípica, assim, toca uma música que eu nunca ouvi o Felipe Campos, assim, e ainda brinco com ele, eu falei, como é que você consegue ouvir tanta coisa, assim, e eu não escuto nada disso, né, mas ele fica o tempo todo conectado com aquele fone de ouvido dele e sempre ouvindo muita coisa. Estamos agora ainda em direção ao UFRJ, Universidade Federal aqui do Estado. O que você faz lá? Conta pra gente. Bom, é, lá na UFRJ eu já estou há, vamos lá, dez anos, quase, não, nove anos. Nós estudos já? Já tem bastante tempo. Logo depois que eu saí da psicologia, eu passei no concurso pra lá. E lá, você trabalha quanto tempo, assim? A tarde inteira, até o final da noite? De nove horas na noite. E o que que você faz lá, isso? Lá eu tô na biblioteca, que atende a cinco cursos da área de Humanas. Psicologia, Serviço Social, Pedagogia, Comunicação e Relações Internacionais. Isso contribui como professor? Sem dúvida. Primeiro porque eu tenho acesso a uma bibliografia bem vasta. Bem vasta, aham, bem extensa. E me ajuda bastante, especialmente a parte de Pedagogia. Ah, então, tempinho livre, abre livre e play. Estudioso, estudioso, ele nunca foi, não. Ele sempre foi inteligente, né? Ele tinha facilidade de pegar as coisas e, sabe, eu até falava que era uma injustiça, que enquanto eu sempre tive que ralar muito pra poder passar, pra poder conseguir as coisas, notas boas e tudo, ele, com o que via na aula e com o que pegava, ele já se saía bem, entendeu? Então, ele nunca gostou de estudar, não. Mas ele era inteligente mesmo, de natureza. Se até se ele estudasse, conciliasse dessa inteligência dele, seria muito, muito melhor. Você cantou pra gente uma música linda, né? Que é Porto Seguro. Foi, e foi você que escreveu essa música, não foi? Foi essa música. Você que compôs ela? Essa é uma das músicas que eu falei que era bem antiga. Essa música tem, deve ter uns 15, 16 anos. Você já escreveu ela? Já tinha, é, essa música eu tenho composta há muitos anos e ela casou perfeitamente, tanto com a estética do disco, né, pela melodia. Com a ideia, né? Quanto a temática, porque sendo o disco falando sobre o caminho, sobre a caminhada, essa música faz uma reflexão interessante de que o Porto Seguro, onde Deus quer que nós cheguemos, é o próprio caminho, né? Onde ele vai estar conosco é nos acompanhando na caminhada. Ah, o Felipe, ele teve sempre uma, assim, meio que foi um modelo de jovem pra evangelizador, né? Quando, eu lembro que ele, na época, fazia pré-vestibular e ele tinha uma proposta de uma vez na semana fazer um momento de partilha e oração, né? Eu lembro que eu saía do curso e ia na casa dele só pra gente, a gente fazia lá essa partilha junto com outros amigos também. Então, ele sempre foi um modelo de jovem, evangelizador e fervoroso na fé cristã. Eu tenho bastante tempo de estrada de estúdio. Minha primeira gravação foi quando eu tinha por volta de nove anos, num shopping aqui perto de casa, montaram um estúdio lá que as pessoas gravavam cantando em cima de umas bases prontas, né, pré-gravadas lá. E aí, eu pedi pra minha mãe, enchi o saco dela e aí eles gravaram, gravei uma fita cassete com umas dez ou doze músicas, um repertório extremamente vasto, né? Certa vez eu estava com ele no shopping, no shopping que tem aqui perto, ele viu, tinha uma gravação lá, aquelas fitinhas pra gravar, ele falou, mãe, eu quero gravar. Ele nunca tinha cantado. Aí foi lá, gravou, o homem falou assim, nossa, mas ele canta muito. Ele tinha uns nove anos ou oito anos por aí. Aí começou a cantar e dali ele foi. Aí na igreja começou, se entusiasmou pelas músicas da igreja, né? Oi, Luiz, tudo bom? Então, eu fiquei sabendo que você é professor de literatura e de português. E aí, eu queria saber se esses exemplos gramaticais e tudo te atrapalham do seu dia a dia, te incomodam muito? Se os amigos falam alguma coisa errada, essas coisas assim, você é meio chato com isso ou não? Beijo. É muito engraçado isso. Não, não, eu sou super tranquilo. Eu mesmo, às vezes, eu não me policio tanto pra ficar falando tanto certinho o tempo inteiro, porque às vezes a gente, a norma padrão é muito pra escrita, né? É muito pra gente, muito mais pra determinados tipos de situação onde a gente precisa ser mais formal e tal. Mas com um grau de informalidade, a gente relaxa, eu sou super tranquilo. É lógico que, por exemplo, com os meus alunos, eu exijo o cumprimento da norma padrão, sim, certinho. Mas não, eu sou super relaxado com isso, sem problemas. É uma mala, né, na verdade. Esse negócio de português, ele corrige mesmo, assim, não tem papai na língua, ele corrige. E aí, de você escrever errado em alguma coisa no Facebook, ele cai dentro, né? Não tem essa. Comigo não é, não, sabe? Eu não participo muito disso com o Felipe. Eu acho que até ele era mais no início. Sabe quando você faz direito e aí você sai querendo processar todo mundo, porque você tá naquela vibe de terminar a faculdade? Eu acho que ele ficou muito assim no início. Mas hoje em dia o Felipe não tem muito essa coisa, não, de corrigir e tal. Claro que quando a coisa é muito gritante, aí salta os olhos, né? Ai, a minha perdição é biscoito recheado. Olha, boa parte de cada uma dessas gordurinhas aqui é por causa dos benditos biscoitos recheados que eu como desde criança. É um hábito que eu tinha que levar pro colégio, pacote inteiro, em questão de minutos. E é um vício que eu preciso largar de qualquer jeito, porque é a minha perdição. Biscoito recheado, não tem jeito. Continuando, gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Eu descobri no caminho do colégio. Que o Luiz, ele tem carteira de motorista há quanto tempo, Luiz? Um ano. Há um ano? Eu tô aqui me aventurando pela cidade do Rio de Janeiro com esse motorista. Então tá sendo uma adrenalina pura. Andando pelo Rio de Janeiro. O coração tá assim, mentira. O Luiz tá excelente motorista, nem percebi que tinha pouco tempo. A gente descobriu fazendo uma baliza, gente, que era impossível que o Luiz conseguiu. Lá no colégio, né Luiz? Isso aí. Eu só queria contar isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Chegamos aqui agora na UFRJ, na faculdade, na Universidade Federal aqui do Estado do Rio de Janeiro. Porque o Luiz já tá chegando pro seu segundo trabalho. Né, Luiz? Sim. E aí agora vocês vão acompanhar o que ele faz tanto aqui na Universidade Federal. Vamos nessa? Licença. Pois não. Você pode me ajudar? Claro, né? Fala, Luiz. Tudo bom? Então, eu te acompanho nas redes sociais e eu queria saber se você acha que os seus posts são polêmicos. Ah, eu tenho certeza disso. Na verdade, assim, às vezes eu fico até com medo das pessoas acharem que eu polemizo por prazer. Mas não é por isso, não. É porque eu sou muito crítico, assim, e eu não consigo olhar determinadas coisas sem me posicionar. E às vezes algumas situações até, de certa forma, injustas, eu fico me coçando, assim, não, preciso falar, não posso deixar passar. Aí é o problema que às vezes eu fico meio com a forma de chato. Mas é mais por isso. Não é uma questão de ter prazer em polemizar, não. É mais porque determinadas coisas que eu escuto me incomodam. E aí eu preciso me posicionar de alguma forma. Ele é bem polêmico, né? Ele gosta de, assim, principalmente nas redes sociais, ele tem essa questão de levantar assuntos polêmicos. E realmente eu vejo que às vezes ele trava embates, assim, de discussões, de vários assuntos, né? Ele tem essa veia polêmica, né? Ele mesmo se intitula o polêmico das redes sociais. Luiz, me conta. A gente falou tanto sobre o caminho, o caminho, o caminho, e por onde você acha que você tem percorrido o seu caminho? Se a gente não para alguns minutinhos por dia, né? Como eu falei, eu tenho alguns momentos do meu dia que eu gosto de parar um pouquinho, refletir, né? Rezar um pouco, né? E entrar em contato também comigo, com Deus. As coisas passam e a gente não absorve nada, né? Então, procuro assimilar um pouquinho das coisas que eu vi durante o dia, as coisas que eu experimentei, o que eu aprendi com os meus alunos aqui na UFRJ. E tentar fazer a cada dia melhora, a cada dia diferente. Você acha que no final dos dias, assim, quando você chega em casa, depois de trabalhar o dia inteiro, depois dessa rotina, quase que alucinante, cansativo mesmo, vale a pena? Vale super a pena por mim, pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus alunos, pelo que eu sei que eu estou construindo na vida de cada um ali, sabe? Você está plantando sementinha, né? A possibilidade de dar, por todas as palavras que eu dou, por todas as orientações, eu sei que eu estou podendo multiplicar tudo aquilo que Deus já um dia me deu. E ele fez uma música também de mãe, né? Eu tenho até lá em casa o CD, foi a primeira música que ele fez. Eu tenho a impressão que foi a primeira música que ele fez de mãe. Que o pessoal dizia assim, Felipe, canta a música Tia Gisélia. Que música Tia Gisélia? É a música mãe do Luiz Felipe. Tia Gisélia, mãe do Luiz Felipe. A música mãe, não me lembro, a música mãe. Não sei se você conhece a música mãe. É uma música muito bonita de Nossa Senhora. Se estás sem esperança em tua vida Te sufocam as tuas aflições Em tuas costas, apesar dos pagos que tens que carregar Já não tens forças pra continuar Lembra que ele existe no todo o seu amor E pode aliviar sua dor Se já não tens mais o amor A mãe nem sabe o que tu queres E olha com a fraqueza e diz Faz tudo o que ele disser E mãe não sabe do sofrimento de um filho E mãe não sabe do que ele passar Maria, olha a Cristo por ti E irmão, aceita sua indecissão E mãe, permanece indiferente ao filho E mãe, não se preocupa com sua dor Maria, te acolhe mesmo E não reconheças Mesmo que rejeite seu amor No Vai na Fé de hoje, vivemos na real a rotina do Luiz Felipe Barbido Nessa correria de acordar cedo e dormir tarde Aprendi que servir a Deus é estar disposto a batalhar muito na terra A nossa estrada é longa E o nosso lugar é o caminho Eu aprendi que os ensinamentos deixados de pai para filho permanecem Mesmo na ausência de quem se ama Hoje celebramos a vida de Vicente Gomes Que partiu deixando a sua alegria no coração de Luiz Felipe De sua família e de toda a equipe O seu maior legado foi ensinar a todos que ser de Deus é ser leve Fazendo sempre questão de trazer a felicidade para todos à sua volta Bom pessoal, o nosso programa de hoje vai chegando ao fim Foi ótimo poder acompanhar a rotina com o Luiz Felipe O Luiz é uma pessoa fora do comum Acho que todo mundo aqui da produção está encantado E por isso eu queria te agradecer Te agradecer por essa companhia Te agradecer por abrir as portas da sua casa para a gente Por liberar para a gente fazer parte um pouquinho da sua vida, da sua rotina E dizer que foi uma experiência maravilhosa para a gente Então muito obrigado Luiz Eu que agradeço o Vai na Fé Agradeço a cada um de vocês que me acompanharam nesse meu dia Poder conhecer um pouquinho mais Porque às vezes as pessoas criam umas fantasias sobre o cantor católico E perceber que nós somos pessoas normais A gente vive o que todo mundo vive Ando de ônibus também Pega o filho no colégio Enfrenta trânsito Pega o trânsito, engarrafamento A gente vive as mesmas coisas A gente vive as mesmas dores, as mesmas angústias E a única diferença é que a gente transforma essa vida em música E o mais legal também é que a gente conheceu o Luiz por detrás da música A gente só via pela música e agora a gente pode ver o que é realmente a vida do Luiz Então galera, muito obrigado também pela sua companhia Por ficar aqui junto com a gente Por me aguentar mais um pouquinho Então vá na fé Porque eu fui! Fui! É isso! Ufa! O negócio aqui é parar no quarto A gente não tá chegando no quarto A gente não vai, no quinto, pra mim Que bom, né? Um abraço pra sua mãe Tá gravando? Tá gravando? Deixa eu roubar Canção nova play ponto com Assine já Então vamos lá E aí